E abriu inscrições para mais um processo seletivo do Ema Paz e agora é para 2023. O Ema Paz é uma universidade pública do Maranhão que anualmente, todos os anos, faz processos seletivos onde ela oferece vagas para curso superior, tanto à distância como presencial. E gente, ela distribui vagas, essa universidade distribui vagas para várias cidades. Então, é uma boa oportunidade para quem quer cursar um ensino superior, para quem quer ter um curso superior e ter um diploma, ter uma carreira, né? É muito bom. E por isso, meus amores, eu vim fazer esse vídeo para dizer para vocês que as inscrições para o próximo processo seletivo da UEMA, do Ema Paz, está aberta às inscrições, meus amores. Também falar que o processo de pedido de inscrição acabou, infelizmente acabou, porque até eu ia pedir para não ter que pagar pelo processo seletivo. Mas, eu vou ter que pagar a taxa de inscrição de R$80,00 para eu me inscrever também. Então, quem quiser se inscrever agora, vai ter que pagar R$80,00. Quem pediu a insensão antes, quem deu o tempo de pedir a insensão, não vai precisar pagar R$80,00 para fazer a prova. Você já está inscrito de graça. Mas, nós que vamos se inscrever agora, a gente tem que pagar, meus amores. Temos que pagar. E, meus amores, o prazo de inscrição encerra até o dia 9 de setembro. Ou seja, ainda tem muito tempo para você se inscrever para participar do processo seletivo. Eu já fiz a prova da UEMA uma vez, mas vou fazer de novo esse ano e por isso eu vou me inscrever. Meus amores, e os locais de realização de prova vão ser em várias cidades do Maranhão. Vou deixar aí na descrição tudo direitinho. Vou deixar a lista de curso ofertado por cada cidade. E as cidades também que serão realizadas as provas, tá bom? Então, você pode escolher a cidade que fica mais próxima da sua casa para realizar a prova da UEMA. O dia da prova está previsto para o dia 27 de novembro ainda desse ano de 2022. E o resultado final, com a lista dos aprovados, vai sair em janeiro de 2023. Vai sair o resultado já para todo mundo se matricular, os aprovados, né? Eu vou deixar o link de um vídeo onde explica como você faz para se inscrever. É um tutorial de uma pessoa maravilhosa que ensina direitinho como você se inscreve aí na UEMA. Ele te explica direitinho. Gostei muito do canal, tá? Então, assista esse vídeo que você vai aprender a fazer a sua inscrição da UEMA direitinho. E uma pessoa vai te explicar, tá? Então, é isso, meus amores. Era só isso que eu queria falar para vocês. Trazer essa oportunidade para vocês. Porque muita gente sonha em fazer uma faculdade, né? E, às vezes, não tem condição. E você pode tentar fazer o professor seletivo, né? E passar. Então, assim, o conselho que eu dou também para vocês. Estudem bastante. E, então, você vai ter seu resultado desejado, que é entrar em uma faculdade. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau, tchau.